Salve salve rapaziada, aqui que tá falando, é o Poison, será bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem vir aqui, é de Mining Simulator 2, tá bom? Eu gostei muito do jogo e eu queria trazer outro script pra vocês aqui, além daquele lá que eu trouxe antes ontem, né? E bom, o script vai estar aqui na descrição, lá no meu site, é bem simples, dois anúncios por página Cuidado pra você não baixar nenhum anúncio Se você não sabe fazer isso, aqui na direita em cima eu vou estar deixando um tutorial estudando como usa Estruturando como usa e como pega no meu site, tá bom? Viu aquele tutorial? Volto aqui, e enquanto eu entro no jogo aqui, véi, vou jogar uma partida de Clash Royale, valeu! Bom rapaziada, entrando aqui no jogo, eu executo o script aí, ele carrega aqui, tá? Não demora muito não, Mining Simulator 2 Eu não sei se funciona pra celular, tá? Mas, se funciona, deixa aí nos comentários Esse script, ele é bem pequenininho, então o vídeo vai ser curto, tá? Vamos começar aqui, pelo alto, tá? O home aqui, né? Fui vindo pelos Xerox aqui e o insert que faz ele sair e aparecer aqui Bom, vamos começar pelo alto, a gente tem o Farming, Eggs, Chest e Ores É basicamente um Auto Mine, né? Você seleciona aqui o mundo, o mundo não é A camada que você vai, tem todas aqui, tem a Surface, Hidden Surface, que é a segunda Frozen, Glom, etc Por exemplo, eu tô aqui na Hidden Surface, aí eu vou, teleporto até lá, tá bom? Ligo o Auto Mine e fica onde eu quero que ele minere, pronto? Aí ele vai minerar aqui, se eu não me engano é dois blocos abaixo de você, tá bom? Depois de você ligar aqui, o Auto Mine, aí tá vendo aí? Ele fica minerando, não tô clicando em nada E os blocos vão sumindo aqui Eu gosto de ligar também o Auto Cell, obviamente E quando minha mochila enche aqui, ó, vocês vão ver, ele já vai e vende aqui Na localização aqui que eu tô, né? Essa localização não é pra eu minerar, tá bom? Se eu ligo o Auto Mine, ele vai minerar onde eu tô embaixo Mas eu sempre ligo aqui o lugar que eu vou minerar Pra ligar o Auto Cell, senão não funciona, né? Pronto, encheu a minha bolsa Agora ele volta pro lugar que eu tava, tá? Ele marca o lugar que você tava E começa a minerar de novo, tá bom? Tem vez que agora, por exemplo Provavelmente deve ser por conta do ping E depois disso eu só deixo o Farman aí ficar, tá bom? Você pode usar, tipo, um auto-click aqui Se você tiver essa bomba aqui que nem eu tenho, tá ligado? Porque ele minera mesmo sem tá com a ferramenta na mão Ele minera mesmo sem tá com a picareta na mão Aí eu ligo os dois aqui, deixo o Farman aí ficar E ele fica jogando a bomba E pronto, tá vendo aí, ó? Aí ele vende, joga, vende, volta, vende, volta, vende, volta Só que eu cliquei no Auto Cell Aí basta eu voltar ali pra onde eu tava E pronto, ele vai continuar minerando Tem o Auto Equipe Best Pets Por exemplo, eu quero ficar abrindo o ovo Mas eu quero equipar os melhores pets Aí eu ligo aqui e ele vai ficar equipando os melhores Eu tenho um Shiny aqui Só que todos os outros são melhores que ele Então eu deixo aqui nos que tá mesmo Eu só não deixo ligado quando eu vou farmar Porque ele fica aqui spamando, né? Aí pode fazer com que o boost dos pets não funcione Então, só quando eu vou abrir um ovo Eu deixo ligado isso daqui Aí aqui a gente tem o Farming Chest Você seleciona os baús que você quer farmar, né? Tem de madeira, prata, ouro, épico ou legendário Eu quero farmar aqui os baús de madeira Liguei E olha só Ele vai teleportar eu lá pro baú Tá vendo? Eu ganhei aqui 847 coins E ele fica farmando aí, ó Tá vendo? Isso daqui, se eu não me engano, acho que dá mais dinheiro Do que eu ficar minerando Então, eu deixo ligado aqui Olha, eu ganhei 3 mil coins Isso daqui é bom, tá? Agora eu quero, sei lá, um baú de silver Ligo e deixo farmando o baú de silver aí, ó Agora ele vai pegar o silver Não sei se minha ferramenta é tão forte pra pegar os de silver Mas eu deixo ligado aí E quando ele encontrar o baú Coisa que ele já encontrou, tá vendo? Só que eu não sou forte o suficiente Aí encontrou, tá vendo? Ele vai ficar farmando Deve ter como selecionar aqui todos, né? Aí eu ligo aqui E ele fica farmando todos os baús aí Por agora não tem Aí aqui a gente tem o Farm Egg E se eu seleciono o ovo que você quer abrir Por exemplo, eu tenho 10 mil Eu quero abrir um baú aqui Oh, ganhei 40 gemas e 3 caixas Oh, que isso, hein? Brabíssimo Vou até abrir essas 3 caixas aqui Vamos lá Vamos ver Comum, comum, comum Raro Comum Ah, único Caraca É bom isso daqui, será? É, é 19%, é Tá bom, né? Fazer o quê? Nem sei o que isso dá, mas ok Queria mesmo um legendário Imagina se eu consigo um legendário De novo, outro único, meu Deus Vamos ver o último que eu ganhei Ah, comum Palhaçada, hein? Que que isso dá, que eu não sei Ah, é skin Que erro, rapaz Apaga isso Não, não, não Prefiro a minha mesmo Aí vocês poderam ver Eu ganhei ele 40 gemas e os baús E é isso Ele funciona aqui pra me farmar O ovo, por exemplo Eu quero aqui abrir um baú Eu quero abrir um ovo de... 12 mil, né? 12 mil aqui é o Exotic Egg Eu quero o Forest que é 1.900 Aí eu ligo Forest Auto Open E ele vai ficar abrindo os ovos aí Aí eu ligo a auto equipe Best Pets e pronto Ó, eu fico ganhando os pets Equipando, equipando Pets ganhando Tá ligado? E aí até acabar meu dinheiro Aí tem as crates Auto Open Você liga isso daqui com Auto Chest Que aí quando ele ganha aqui Alguma crate, né? Alguma caixa Ele já abre Ó, raro Aí tem uns minérios aqui, né? Se você quiser farmar algum minério Em específico Ele fica abrindo aqui Ele fica minerando Sei lá, eu quero minerar, mano É... Silver Prata, né? Aí eu ligo Auto TP And Mine Wars Aí ele vai ficar minerando aqui Esses minérios aí pra mim Tá vendo? Daqui a pouco eu vou pra 3 3 4 Aí até Encher a minha mochila Tá bom? E você pode deixar e ficar aí Com o minério mais valioso Que tem, né? Aí quando você for vender Você vai ganhar muito mais dinheiro Do que você só farmar normalmente aí Por exemplo aqui Eu vou ganhar aqui Esmeralda Acabei de minerar uma esmeralda Aí basta eu clicar em Cell aqui E ele vai vender 1400 Tá vendo? Muito melhor do que eu só Minerar essas pedras normal, né? Aí vamos voltar aqui pro ESP Assim, se você não quiser Ligar o farm de minério Você pode farmar manualmente Só que com SIP, né? Com ESP Aí você vê o minério que você quer, né? Por exemplo Eu quero, mano Muito farmar safira Aí eu ligo safira E tá vendo? Ele mostra onde tem safira Ah não, eu botei errado Safira Safira tá lá pra baixo Tá vendo? Porque o level é mais avançado Lá pra baixo Aí é só eu voltar lá pra surface É o Gloomy Basin Pronto, Gloomy Aí tá vendo? Ele mostra safiras aqui Basta eu vir minerar Só que eu preciso de uma ferramenta melhor, né? Aí aqui também a gente tem os de baús, né? Tem o de madeira Silver Épico Legendário Ó os legendários aqui Lá pra baixo Cadê? Hum Aqui não tem nenhum legendário Um épico Aí aparece ali, ó Épico A 60 blocos de distância daqui Tá vendo? Aí aqui também tem as configurações, né? Se você quer mostrar o épico de player Foi mal pelos cachorros latinos aí, né? Complicado Tem o de nome, né? Você liga o player Aí você quer o nome do cara Traçado Ou A box Aí aparece ali, né? Tá vendo? E a cor Se você quiser mudar a cor aí Do seu negócio, né? Do seu épico Tá vendo? Agora ele veio aqui pra isso daqui Que é o do mapa E peguei 20 gemas aqui Muito easy Muito fácil Aí tem aqui também as localizações Que, mano Você pode teleportar por aqui Ou pelo jogo mesmo É a mesma coisa, tá? Não dá no mesmo E os créditos Fefeitos aqui Pelo Xerox Pelo Mano Esse script ainda falta muita coisa Pra ele ser, tipo Muito bom, tá ligado? Mas acho que se o dono Continuar atualizando o script aí Constantemente Ele vai vir com novas atualizações E, mano Vai ficando melhor com o tempo Tá ligado? Você pode apoiar os donos aí Do script Ainda tem umas configurações aqui Que eu queria que tivesse, né? Porque aquele script anterior Que eu trouxe Tem E esse daqui não Mas aquele lá também tem E umas que esse daqui não tem Você pode usar os dois ao mesmo tempo, né? Tanto faz Aí fica com você E bom, rapaziada Você pode deixar sugestões De jogos aqui Pra eu gravar, tá ligado? Nos comentários aí Que eu vou tá vendo Se eu vou tá gravando Pessoal, por favor Não fica pedindo De blocos freitas E de anime fighters E logo em breve Eu vou tá trazendo pro canal Beleza? Bom Vou ver se eu jogo esse jogo Porque eu realmente gostei E é isso Tá bom? Uma nota aí também Anota, né? Anota que eu dou pra esse script aqui, velho 7 de 10 Porque ele ainda tá em atualização E não tem tantas funções assim E É isso, beleza? Usem com sabedoria o script aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui E aí E aí E aí